Confira agora a informação do meteorologista Celso Vernese. Julho é um dos mais secos da história da cidade de São Paulo. De acordo com o levantamento do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, não houve nenhuma precipitação até esta quarta-feira na capital paulista. A última vez foi no dia 10 de junho, primeira vez que isso acontece desde 1933, portanto, há 89 anos. Amanhã, frente fria chega a São Paulo e deve provocar alguma chuva. Pouca, é verdade, mas o mês fechará com alguma chuva, por menor que seja. De qualquer forma, é um dado significativo, uma das maiores secas da história, São Paulo vive neste mês e neste ano. A mesma coisa no interior paulista. O litoral acaba se beneficiando pela passagem das frentes frias, que não conseguem romper o bloqueio atmosférico que há no sudeste e saem para o mar. Do mar interferem sobre as praias até a serra com alguma precipitação. Mesmo assim, ficaram abaixo da média para o mês. Enquanto em Santos chove historicamente 120 milímetros no mês de julho, choveu apenas pouco mais de 44 milímetros até agora. Você ouviu a informação do meteorologista Celso Vernizi.